Olá pessoal, professora Luciana Gualda e para mais uma dica quente aí em direito tributário para a primeira fase da OAB. Prestem atenção, porque eles estão solicitando isso muito nas provas, vamos lá, com relação à progressividade das alíquotas do IPTU. O IPTU, Imposto Municipal, também pode ser de competência do Distrito Federal e ele tem alíquotas progressivas. Quando? Então lembrem-se que tem um marco temporal. Antes da Emenda Constitucional 29 de 2000, essa progressividade já prevista na Constituição era só em razão da função social da propriedade lá. Se estivesse edificado ou estando edificado, alíquota menor, não estando edificado, alíquotas maiores progressivas no tempo, ok? A partir da Emenda Constitucional 29 de 2000, houve também a instituição de nova progressividade com relação ao valor do imóvel. Então, a depender do valor, pode ter alíquotas progressivas. Então, de 100 mil até 300 mil, alíquota X, acima desse patamar, alíquota X mais 1 e assim sucessivamente, ok? Aonde é que está isso? Vamos lá? Progressividade antes da Emenda Constitucional 29 de 2000, artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, função social da propriedade, ela ainda persiste e aí agora também nós temos aí após a Emenda Constitucional, lá no parágrafo 1º, incisos 1 e 2, ó, a progressividade também em razão do valor do imóvel e seletividade com relação à localização e uso. Então, se for residencial, alíquota menor, se for comercial, alíquota maior, ok? Então, cuidado porque eles costumam pedir muito essa questão da progressividade do IPTU e aí fica essa dica quente aí pra vocês. Boa prova! Um grande abraço! Até a próxima!